Novo controle claro, TV+, configurei no decoder da TV+, e agora eu quero usar também na televisão. Vamos lá, tecla casinha, mais o número 1, o LED vai pescar e ficar aceso. Agora eu vou apertar aqui o botão subindo e apontando para a televisão. Ele vai procurar, achou, apagou a televisão, agora eu aperto o botão ok, espero piscar e apagar. Pronto, já está configurado para ser usado na televisão. Então você vai ligar e desligar, você vai aumentar e diminuir o volume. E você vai deixar no mudo pronto.